Como caracterizar uma pesquisa de TCC sobre uma sequência didática que não será aplicada? Tá, então vamos lá. Então, antes de qualquer coisa, sua pesquisa é descritiva, ponto. Como você pediu uma caracterização, é uma pesquisa descritiva. Você vai propor uma sequência didática que não vai ser aplicada. Então, é uma pesquisa descritiva, uma pesquisa qualitativa, e você vai propor, você vai propor diante de um problema, diante de um tema, você vai propor uma sequência didática que você pode chamar, inclusive, também, de pesquisa propositiva. Na live da semana passada, ou da semana retrasada, eu não vou me lembrar, acho que foi da semana passada, eu falei sobre um projeto de pesquisa com sequência didática. Inclusive, eu estou em vias de recortar só esse trecho para poder publicar nos nossos canais um projeto de pesquisa com sequência didática, porque é uma coisa que os cursos de educação estão cobrando bastante. E é bem interessante, eu super curto essa proposta. Por quê? Porque é um jeito de colocar o aluno, é um jeito de colocar o estudante para pensar uma forma diferente de lidar com o problema, uma forma diferente de lidar com o tema. Eu acho que para a gente, que é da área da licenciatura, é muito mais viável a gente debater, a gente discutir sobre a didática da nossa área, do que algumas pesquisas que não levam nada a lugar nenhum. Desculpa falar isso, mas às vezes a gente fala a importância do lúdico na educação infantil. Quero morrer com esse tema, mas tudo bem. Eu quero morrer com esse tema, mas vamos lá. Ao invés de você ficar falando sobre a importância do lúdico na educação infantil, por que você não pensa uma proposta de ensino, uma sequência didática, em que tenha como objetivo a ludicidade dentro de uma habilidade, que aí na educação infantil não é habilidade, né? O objeto lá do conhecimento, ou do... Ai, me fugiu o nome. Mas seria a habilidade. É que na BNCC se chama outra coisa. Você faz esse recorte da BNCC, e aí você pensa uma situação didática, você propõe uma situação didática que tenha a fundamentação teórica, a devida fundamentação teórica sobre aquilo que você vai propor, e aí você propõe essa sequência didática. Olha que maravilha, não seria muito mais show? Não seria muito mais viável para um curso de licenciatura, independente de qual seja, matemática, língua portuguesa, história, geografia, arte, filosofia, química, educação física, e segue aí todas as disciplinas? Mas para a formação do professor, seria muito mais viável do que a gente debater num TCC sobre temas complexos, né? Pegar a geografia, por exemplo, a licenciatura em geografia. Aí o cara quer discutir lá os problemas do Oriente Médio, vai fazer uma baita de uma revisão bibliográfica sobre os problemas do Oriente Médio. Legal! Pô, do ponto de vista conceitual, isso é bacana, isso é muito importante. Agora eu te pergunto, o que você vai fazer com toda essa teoria? Você vai chegar na frente dos seus alunos e vai dar uma palestra sobre o seu TCC? Por que você não faz, então? Por que você não se apropria, então, dessas questões, né? Do Oriente Médio, que seja, de alguma guerra e tal, e transforma isso numa proposta de ensino? Transforma isso numa sequência didática? Como que você vai trabalhar com seus alunos o conflito Israel-Palestina no nono ano do ensino fundamental? Aí eu tô colocando você pra pensar o conteúdo, mas fazer a transposição didática deste conteúdo pra sala de aula. Seria sensacional se isso realmente virasse uma febre nas faculdades. Vamos ensinar o professor a fazer sequência didática. Porque é um absurdo o professor não saber fazer sequência didática. E a galera tá comprando, tá contratando empresas pra fazer sequência didática, pra terceirizar a sequência didática, porque o professor não sabe fazer sequência didática. E eu acho isso muito triste. Você contratar um profissional pra fazer sequência didática porque o seu professor não sabe fazer sequência didática. Né? Nós já vimos isso acontecer. Nós já vimos isso acontecer nos anos 70. É só pesquisar aí a história da educação, o convênio do Ministério da Educação Brasileiro com o Ministério da Educação Norte-Americano, os planos de aula vinha tudo pronto. Pensados por quem? Eu acho isso muito complicado. Inclusive eu faço esse tipo de serviço, digas de passagem. Mas eu prefiro muito mais ensinar, fazer a sequência didática, do que eu fazer uma sequência didática e falar, tó, aplique. Tá? Então, Ana Maria, vai na fé. Eu espero que você faça um excelente trabalho. Mas é isso. Tá? Você vai fazer ali a pesquisa sobre uma sequência didática que, ok, você não vai aplicar, mas você está propondo. Pesquisa aí sobre a pesquisa propositiva, né? Que aí você vai caracterizar ela dentro dessa linha. E aí E aí Obrigado.